Apressados, corpos indo ao trabalho Nenhuma ruga celebra, ninguém comemora Motivados por uma força, qual seria? De que é feita a condição? Por onde há saída? Olhe o carro Acho uma saída Reformados, na brita lama o chão quebrado Espio esgoto furta a cor Na pele desbotada Comportados por uma força, qual seria? Lambendo lata e isopor Saindo todo sábado Esperando coisa Todo sábado Contratados, completamente involuntários Redorado enquanto é desvalor A falta de uma norma Inspirados por um programa Qual seria? De que é feita a condição? Quem é que me deixou? Uh, 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 uh Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL